Quero, obviamente, nesta oportunidade, começar por cumprimentar todas as jovens e jovens aqui presentes e dizer-vos que é com muito agrado, com muito regozijo, que de facto vamos observando a maior importância dos jovens, a maior participação dos jovens na vida ativa. E na vida ativa, seja ela na dimensão mais desportiva, na dimensão mais das artes, na dimensão mais social, seja no que reúne tudo isto na dimensão do voluntariado. E, portanto, ser justo é nesta altura assumir, de facto, um voto de reconhecimento que o trabalho que começou a ser iniciado pela Câmara das Caldas, a puxar esta carroça que envolveu, numa primeira instância, três municípios e que, de facto, as coisas correram bem. Vamos agora com seis municípios. E eu, para o ano, a ver se somos doze, não é? Doze municípios. Eu digo isto com um certo orgulho, porque hoje não faz sentido as fronteiras entre territórios. Entre territórios que nós... Para mim o território já não é a escala do município, ou a escala sequer do distrito. Hoje o território é uma coisa muito mais ampla. Hoje a nossa agenda e a vossa agenda, a agenda dos jovens, é a agenda da mobilidade. Hoje, se tivermos que selecionar, de facto, qual é a economia, a economia hoje é a economia da mobilidade. E hoje as novas tecnologias permitem-nos, efetivamente, isso. E, portanto, ter hoje um território maior a abranger todos estes ativos representa uma coisa. Representa o maior ativo e representa, de facto, potenciais oportunidades para o futuro. Na verdade, aquilo que eu acho é que nós depositamos muita esperança, muita expectativa e muito daquilo que nós damos e projetamos no futuro nos jovens. E precisamos deles também para nos ajudar a dar algumas ideias, a compreender o tempo novo, o novo tempo, à dimensão de uma juventude que hoje está muito mais preparada. De facto, os jovens evoluíram muito e têm hoje um nível de informação, um acesso à informação, muito superior àquilo que nós tínhamos quando tínhamos essa idade. E, portanto, nós só temos que fazer uma coisa. É aproveitar esses ativos também para depositar em nós novas ideias que possam ajudar a inovação dos nossos territórios. E, portanto, estas Semanas da Juventude são, na minha opinião, um argumento para nós podermos puxar para aquilo que nós temos verdadeiramente de mais potencial nos nossos territórios. São, precisamente, os talentos. É esse ativo que pode fazer de nós territórios diferentes. Seja na dimensão política, cada jovem numa dimensão política, seja cada jovem na dimensão de empresário ou de empreendedor, seja na dimensão do jovem como empregado, seja em qualquer dimensão.